O primeiro passo para fazer o balanceamento da sua câmera no crane é no eixo de tilt, onde nós iremos alinhar a câmera de forma a ficar com a lente voltada para cima. Então nós iremos soltar o parafuso aqui do motor de tilt e deslizar o eixo de forma que a lente fique apontada a 90 graus para cima, de acordo com o equipamento que você estiver utilizando. Feito isso, eu vou apertar o parafuso e vou ajustar agora a lente voltada para frente. Se eu soltar aqui vocês podem ver que ela vai cair para trás, ou seja, o peso está voltado para trás. Eu vou soltar o parafusinho aqui que segura o plate e vou ajustar a câmera deslizando o plate para frente até que a câmera fique posicionada de forma a ficar voltada para frente. Em alguns casos, se a sua lente for curta ou uma lente fixa leve, vale a pena lembrar que você pode fazer o ajuste aqui embaixo no plate. Então nesse caso, você vai usar uma chavinha, soltar um pouquinho o parafuso e colocar ela um pouquinho ou para frente ou para trás. E voltar a apertar. Torno a apertar o parafuso. E o objetivo principal é que, independente do crânio estar ligado ou não, eu vou posicionar a câmera em qualquer posição e ela fique parada. Isso mostra que o centro de gravidade da câmera está ajustado. O próximo passo é ajustar o eixo horizontal. Então eu vou soltar o parafuso e vou alinhar a câmera horizontalmente dessa forma. Feito isso, torno a apertar o parafuso. Eu tenho aí então a câmera ajustada horizontalmente e o centro de gravidade dela já está ajustado. E o último ajuste a ser feito é no eixo que controla o movimento de pan. Nesse caso, eu inclino o bastão em 45 graus, verifico o balanço. Nesse caso, o peso está voltado para a câmera, vou soltar o parafuso e ajustar até que o eixo fique alinhado com o bastão. Nesse caso aqui, eu passei um pouquinho, ele está voltado um pouquinho para o motor. Eu torno a colocar ele um pouquinho para frente e tenho que deixar ele ajustado com o bastão, dessa forma. Torno a apertar, para eu saber que ele realmente está balanceado, eu posso virar para o outro lado. Vou notar que ele não vai girar, ele não vai fazer esse movimento. Ele precisa ficar parado. Feito isso, o seu crêne já está ajustado e pronto para ser utilizado. Pessoal, ainda falando de estabilização, depois de fazer todos os ajustes físicos, eu preciso fazer também o ajuste na programação do meu crêne de acordo com a câmera que eu estiver utilizando. É claro que esse é um ponto um pouquinho dinâmico e eu preciso ajustar aqui a intensidade dos motores mediante a câmera que eu estou utilizando, o kit que eu estou utilizando. Nós temos aqui três intensidades, baixa, média e alta. Lembrando que a alta é para câmeras com peso até 3,5 kg. Esse aqui é mais ou menos um mediano, certo? Então eu tenho uma 7R2 com uma 50 mm. É um kit relativamente leve, porém eu estou utilizando no médium. Se eu precisar utilizar câmeras menores, uma 6500, uma 6300, por exemplo, eu vou colocar aqui na configuração Low. E se forem câmeras um pouco mais pesadas, câmeras DSLR, como 6D, 5D e com lentes um pouquinho maiores, é claro que eu vou aumentar a intensidade. Isso serve para que os motores não sejam forçados com pouco ou muito peso. Então se eu tiver uma câmera muito leve, mas a intensidade estiver alta, eu posso ter a trepidação dos motores. Se eu tiver uma câmera muito pesada e estiver na intensidade baixa, eu posso ter a desativação dos motores por segurança. Então você pode notar que em algum desses casos os motores podem ficar aquecidos. Tá legal? Então aqui, vamos voltar desde o início. Essa é a página principal, para eu entrar no menu, eu aperto para baixo, botãozinho de menu, seleciono aqui a opção motor, apertando para o lado direito. E através do dial, eu seleciono baixa, média ou alta. Selecionei a intensidade, aperto para a direita para confirmar. Confirmado, vou voltar no menu principal, apertando para o lado esquerdo e eu tenho de volta aí meu menu principal. Se eu precisar novamente alterar a intensidade, novamente menu, seleciono a intensidade que eu necessito, selecionei e está pronto para ser utilizado novamente. Para quem costuma conectar a câmera, existe também aqui a opçãozinha para que eu possa selecionar a câmera que está sendo operada. Nesse caso eu tenho uma Sony, mas eu também tenho opções para Canon e Panasonic. Esse close aqui, caso eu não esteja utilizando, eu posso fechar a conexão. No meu caso está sendo utilizado Sony. Para voltar, aperto novamente aqui para o lado esquerdo e esquerdo novamente para eu sair da configuração.